Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charles von Silvestre e nesse vídeo quero falar especificamente o que? Erros? Jamais fique constrangido com as coisas que você errou no seu próprio discurso. Afaste de conta que você teve uma boa performance, que você fez um bom trabalho. Mas não fique constrangido com aquilo, não deixe aquilo especificamente entrar na sua memória que você falhou. Jamais fique constrangido com os seus próprios erros. Porque naturalmente as pessoas do tempo antigo, eles eram bloqueados de falar em público. Não era qualquer pessoa que poderia falar em público. Mas depois de muito tempo em si, que as coisas começaram a mudar. Pois aproveite essa oportunidade, jamais fique constrangido com as coisas que você errou no seu próprio discurso. Um abraço, fiquem todos com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.